Essas são as palavras que a gente estava falando de recombinação, de ressignificação, de disseminação, tudo isso dentro de um processo de coletividade, que são palavras muito caras para esse discurso. Aí eu fico pensando, se não é justamente o caso de a gente pensar muito cuidadosamente, totalosamente, esse processo de restrição que eu estava contando agora, porque a gente sai de um cenário onde a gente tinha uma certa escassez de informação para uma abundância, uma abundância aparente, porque, na verdade, quando a gente começa a se relacionar com essa abundância, a apropriação que você pode fazer dela está toda regulada e ela está regulada em diversas instâncias. Em um determinado momento ela está regulada por uma certa ética, mas ela também está regulada por um processo livre e, no extremo, ela está regulada por um processo técnico. E a questão de uma licença ou de um software que não te permite, de fato, fazer uso ou desmontar ele, fazer qualquer tipo de alteração ali em cima. E uma outra coisa, também por aí, é isso que ele tem que compensar isso, porque é o que o mundo da galeria tem a mesma coisa que tem.